Olá, da sua revista de digital, Kizomol Playmos. Mensalmente vamos colocá-los a parte dos outros desconhecimentos da Kizomol. Eu sou a Soraya e mensalmente temos aqui um convidado. Assim sendo, hoje temos aqui uma mulher. E uma mulher que nos faz dançar e vibrar nas noites americanas. Estamos a falar de uma grande DJ. DJ Saray. Olá Saray, muito obrigada por ter recebido o nosso convite. Olá Saray. Saray, queremos dar aos nossos leitores e queremos mostrar aos nossos leitores um bocado sobre a vida da Saray. Como é que a Saray apareceu no mundo da Kizomol? Saray, diga-me porquê o nome Saray, antes de mais. Bem, a minha mãe, principalmente a minha mãe, sempre gostou de nomes assim fora do vulgar, não é? E então, eu ia quase aos nove meses de ser, só ia que decidiu o meu nome. E então, pronto, é um nome bíblico, é um nome hebraico. E pronto, foi isso. E vamos dizer, já agora vamos mostrar aos nossos leitores, quem é a Saray? Ok, então, tenho 32 anos, nasci no Porto, sou tripeira, sou mãe, sou mãe, tenho uma filha de oito anos, e neste momento já morei em vários sítios de Portugal, exatamente. Há 15 anos, fiquei por Oeiras, moro em Oeiras, e acho que de Oeiras não vou sair tão cedo. Pronto, isso quer dizer que gostou do sítio onde está a viver? Sim, e também o meu trabalho, e agora quero me fixar num sítio, exatamente. Quais são as origens da Saray? Então, a família do meu pai é indiana, pronto, o meu pai nasceu em Angola, pronto, mas o meu avô, os meus tios todos nasceram na Índia. A parte da minha mãe, tenho a minha mãe que nasceu em Moçambique, os meus avós são portugueses, pronto, mas a minha mãe nasceu em Moçambique, portanto, tenho aqui uma grande fusão. Sim, sim, sim. E daí, se calhar, fui buscar um bocado as raízes. Exatamente. Como é que surgiu esta situação? Situação não é bem situação. Como é que apareceu a Saray como DJ no mundo dos DJs? Ok, então vamos falar um bocadinho da minha história, como é que isto tudo começou, não é? Exatamente. Pronto. Eu, na altura, separei-me do pai e da minha filha e estava, assim, numa fase um bocadinho mais em baixo, não é? E então tive um grande amigo meu que me puxou, olha Saray, vamos sair, vamos, bora sair, e agora aliviar a cabeça, vamos sair daqui. Pronto. E então comecei a sair com ele para as noites africanas. O primeiro sítio, quando comecei a sair, foi para um dia de ano. E qual foi? E o que é que achou nessa época? Nesse dia, o que é que achou da... Adorei. Da saída? Adorei. Eu não conhecia, eu não conhecia a música africana, eu não sabia dançar, não conhecia quase músicas nenhumas, mas aquilo, aquela música, entrou-me. Uma coisa que lhe chamou, para assim dizer. Chamou, chamou. Já me explicou mais ou menos como é que, para assim dizer, como é que iniciou a carreira como DJ e porquê que ficou no mundo da Kizoma? Tem a ver com as raízes? Não? Mas então, eu vou só terminar então. Eu comecei a sair, sim, mas só passado um ano de eu estar a frequentar e de conhecer as pessoas e de me irem apresentando em conversa, isto é muito engraçado, porque foi num lanche com uma amiga minha, com o namorado dela e mais um amigo nosso, que é DJ, nós estamos todos a conversar e esta minha amiga vira-se e diz assim, Sarai, já viste? Tens aqui um amigo DJ. Num mundo africano, há poucas mulheres DJs, então, ele dá-nos umas aulas. Como se fosse assim, não é? Assim, alguma coisa simples de se fazer. Ele dá-nos umas aulas e vamos formar uma dupla. Pronto. Só que ela disse aquilo a brincar, não é? E eu levei aquilo a sério. Então, foi aí que eu comecei a entrar neste mundo. Qual é que é a visão da Sarai sobre a Kizomba? Ou sobre o mundo da Kizomba, para se dizer? É uma música muito quente, muito alegre e foi isso que me cativou, foi isso que me cativou e que me fez ficar durante muito tempo só tocar Kizomba. E fixou logo aí a Kizomba toda porque eu sei que a Sarai, sabemos, porque a Kizomba Flávio segue a Sarai nas redes sociais, e sabemos que é muito conhecida pela DJ mulher que gosta de músicas antigas. Pelo menos, é aquilo que me já saiba. É muito engraçado eu saber disso porque a nível de cultura musical a nível de cultura musical eu não tinha, não tinha. Eu comecei a tocar há quatro anos mas isto fui aprendendo, fui ouvindo os meus colegas que me ensinaram muito e a nossa cultura vai crescendo. não é? É uma cultura, a cultura africana é uma cultura vasta. É. Sem ouvir. É preciso, quem não sabe é preciso pesquisar muito. Bastante, sem ouvir. Sente alguma barreira enquanto mulher num universo que é vasto mas masculino principalmente masculino que é o mundo do... É um facto. É, não é? É um facto. Há muitos homens a tocar e há poucas mulheres. Mas a pergunta era qual? se senta alguma barreira com uma DJ num mundo que é só de mulheres? Não. De homens, desculpe. Não. O que eu não sinto e tenho é que agradecer porque foram esses homens, esses colegas que me ajudaram a avançar e me ajudaram e me apoiaram portanto não sinto qualquer tipo de barreira. Houve alguma situação ou poderá ter havido ou jovem que eu ou tenho conhecimento de algum tipo de assédio que poderá ter sofrido? Não. Quanto mulher? Não. Nesse mesmo mundo? Não. Muito bom. Não. Nós ficamos... As pessoas ficam sempre curiosas porque sendo uma mulher, não é? Num mundo praticamente só de homens fica-se sempre uma ideia, não é? De que a mulher poderá ser de alguma forma assediada. É como tudo na vida. Temos que criar barreiras e limites. Se nós criarmos um limite, dali ninguém passa. Portanto, acho que é isso que eu tento fazer na minha vida, principalmente na minha vida profissional. Dali já é outra coisa. Já entramos numa linha mais íntima e isso eu não deixo passar. Sem dúvida. O que é que fez com que a Sarai nestes últimos quatro anos alcançasse a barreira dos melhores DJs? Não digo só nacionais, mas internacionalmente conhecidos. Ok. Essa... O que eu acho... O que eu acho que... que é... 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 é preciso trabalho. É preciso trabalho e dedicação. Nós, com trabalho e dedicação e amor pelo aquilo que fazemos, conseguimos chegar a todo o sítio. Sem dúvida. Portanto, acho que é só isso. Essa pergunta, se calhar, é mais fácil perguntar aos outros. Exatamente. Mas acho que é isso. Acho que é isso. Não, porque nós está em Portugal, por aquilo que sabemos, há duas, a Sarai e uma delas. Sim, pronto. E daí perguntámos a Sarai porque nunca estamos à espera que, lá está, sendo um mundo vasto de homens, que uma mulher conseguisse alcançar este tipo de patamar, não é? a nível internacional, ser conhecida, não é? E como disse há pouco e volto a dizer, nós sabemos que a Sarai toca e é conhecida internacionalmente porque toca em algumas páginas. Queres falar um pouco sobre isso, Sarai? Nas páginas onde toco? Sim. E como é que isso aconteceu? Ok, ok. Isto aconteceu devido ao confinamento, devido a esta fase toda que nós estamos a passar. eu nunca tinha feito lives nem nunca pensei fazer. Foi algo novo então? Foi, foi completamente. E eu dizia, não, ao início, quando os meus colegas todos começaram a fazer lives, eu dizia assim, eu não vou fazer. Eu não faço porque eu não gosto muito de me expor. Eu não gosto muito de me expor, eu prefiro ficar no meu canto. Só que depois, pronto, houve convites e eu percebi que, não, eu tenho que tenho que quebrar este medo que eu tenho e vamos lá. Exato. E começou. Começaram os convites e começou esta entrega. Eu comecei a gostar porque vi a alegria das pessoas. Vi, não vejo, não é? mas é... É uma sensação? É uma sensação muito boa porque as pessoas nos seguem, as pessoas dizem que gostam do nosso trabalho e isso é muito gratificante. Muito gratificante. E foi assim, fui fazendo lives atrás de lives e isso deu-me uma visualização a nível mundial, espetacular, que eu nunca pensei chegar onde eu cheguei e foi assim, de um momento para o outro. Em um ano, o meu trabalho conseguiu atingir muitos países e isso é fantástico. Qual foi para a Sarai a atuação que a imagem marcou? Pela positiva e outra pela negativa. Eu vou começar pela negativa. Eu não tive, propriamente, nenhuma atuação que eu negar e que eu... Pronto, eu tive, realmente, algumas atuações que... Tive problemas técnicos. Pronto. Aconteceram problemas de som, problemas que eu... Não eram realmente o meu alcance. Aconteceu e isto atrapalha-me. Fico... Fico... Desmotivada porque não quero fazer um mau trabalho. Só que também não depende de mim. Tive alguns momentos, algumas atuações que realmente isso aconteceu. Mas o que interessa é darmos a volta. Ok, não dá, mas vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. acabam por dar ou acabam por não funcionar. E pela positiva. Eu tive... Eu não sei... Eu não tive... Não consigo... Não consigo dizer nenhum mais específico. Eu já toquei para tanta gente e para tantos sítios diferentes. Já toquei em barcos, já toquei em hotéis. A passagem de ano que eu tive este ano e no confinamento foi muito especial para mim porque no confinamento porque no confinamento não havia passo de trabalho. Nossos DJs não tínhamos trabalho e eu fui trabalhar. E fui trabalhar num sítio tão bonito. Pronto, foi... Eu saio de todas as minhas atuações com o coração tão cheio. E muitas vezes eu não durmo porque fico tão feliz e tão contente. Portanto, é isso. Tem a ver com a forma de gerir a alegria que acaba por transmitir aos outros, não é? E acabar por ficar como consigo aquele enorme prazer de ter gostado e ter feito dançar e vibrar aquelas pessoas todas. Deste enorme prazer mesmo. A Sarai, e eu agora ia aproveitar como falou do confinamento, como é que, como o DJ, a Sarai, vê e como é que está a ultrapassar esta situação da pandemia? Só me trouxe coisas boas. Só me trouxe coisas boas. Claro que há coisas menos boas, mas acho que não vale a pena falar sobre isso porque as pessoas que eu já conheci, as pessoas que me começaram a seguir e que não me conheciam, isso é tudo tão positivo porque o confinamento só me trouxe coisas boas. Me expandiu imenso e isso não há não há forma, não há palavras para agradecer o carinho de todas as pessoas e que eu conheci neste tempo todo. Isso é ótimo, isso é ótimo. a Sarai é residente em alguma casa de diversão noturna? Noturna não, porque ser DJ não quer dizer que tu caso... Obrigatoriamente trabalhar só uma casa de diversão, por assim dizer. Uma casa de diversão. Não, eu não sou residente em nenhuma discoteca, eu sou residente em um restaurante só. Então, quer dizer que habitualmente vai lá tocar, certo? Exatamente. A Sarai já tocou alguma vez fora de Portugal? Não. Existem convites para o efeito? Existem. Então, queres contar? Eu já toquei nas Ilhas, pronto, já fui aos Açores, mas fora de Portugal, não, mas tenho, tenho sim. Estou com alguns convites e já posso falar então? Sim, claro que sim. Ok. Tenho todo o gosto de ser os pioneiros a informar ao público, não é? Então, convidados também. Estão agradecidos. Cabo Verde, Cabo Verde, em Outubro, vou estar uma semana de 1 a 8 de Outubro, vai ser um festival internacional de Kizomba, portanto, o festival chama-se Sabor a Cabo Verde, acho que vai ser uma coisa espetacular, com imensa animação, calor, música, portanto, é aquilo que nós gostamos, é aquilo que nós queremos. Pronto, tenho esse em Outubro, tenho Barcelona para o mês que vem, tenho Londres em Agosto, tenho Alemanha, assim já, fora de Portugal, no estrangeiro é isso que eu tenho, por enquanto. já tem assim um leque diversificado, não é? De convites, e vamos pedir à Sarai que nos faça chegar essa informação para nós então podermos dar a conhecer aos nossos leitores, um bocado sobre o percurso que a Sarai vai ter nas suas idas para fora, nas suas atuações fora de Portugal. é possível uma DJ ou um DJ como se dizesse, viver só apenas da música? Eu acho que não. Acho que é muito difícil, porque é primeiro para alcançar, para nós podermos alcançar um patamar que já somos realmente reconhecidos e que já ganhamos o suficiente para nos podermos sustentar. É preciso muita coisa. Eu creio que não. Eu creio que não. E se calhar o que veio a ajudar um pouco nesta altura foi mais a situação da pandemia, certo? O facto de terem mais... Pois, e quem trabalha só da música, então nesta altura da pandemia nem quer pensar. É muito complicado. Muito complicado. Tem alguma profissão ou um hobby? Falamos mais da sua profissão, se calhar. Sim, tenho outra profissão, sim. Eu, durante o dia, eu, durante o dia, trabalho com os cães. Tenho uma empresa de passeio de cães. Pronto. Portanto, tenho os meus clientes, faço estadia em minha casa, recebo os cães em minha casa também. Quando faço de hotel, tenho um museu de hotel. Pronto, tenho os meus clientes de passeio em que eu vou buscar os cães todos os dias e passeios todos os dias para dar trabalho com animais durante o dia. Deve ter uma adoração por animais que... tenho, já dá muito tempo, sim. Já trabalho com animais há nove, dez anos, mais ou menos. 54. Sim. É giro, porque são coisas que não se vê hoje em dia, não é? Existem poucas. Sim, já sou um bocadinho mais, mas sim, não é um trabalho que uma pessoa diga, ah, sim, é isso? Não, não, há muitas pessoas que me perguntam e não sabem bem o que é que eu faço e depois acham engraçado. É porque lidar com animais a ser conhecido? É. Mas é do que eu acho. A Sarai, qual é a sua maior ambição enquanto DJ? Primeiro, em primeiro lugar, eu tento sempre aperfeiçoar o meu trabalho. Pronto. Depois, é ganhar mais, pretendo ganhar mais. O meu trabalho, quanto mais reconhecido for, ganho mais. E é esse o meu objetivo, sim, e viajar mais. poder levar a minha família enquanto eu vou tocar, a minha família vem comigo. É isso. Tem algum sítio que desejava ou sonhar que sonha em tocar? Não. Não, eu quero muito ir à África. Eu quero muito ir a Moçambique. A minha mãe nasceu lá, é o sonho da minha mãe voltar lá. A minha mãe já não vai a Moçambique desde, ela saiu com 14 anos e então, quero muito ir lá, conhecer a terra da minha mãe e poder levar a minha mãe, a minha filha e assim. mostrar à Pequenina como é que é a terra da avó, não é? É, a minha filha é outra cultura. É muito importante nós termos noção que há outras culturas, há outros modos de viver, de tudo. E para as crianças acho muito importante isso. eu estive lá há pouco tempo e gostei, é completamente diferente. Não tem nada a ver com Portugal, mas acho que só vendo é que as pessoas podem ter as próprias relações, sem dúvida. Sim, sim. O que é para si a diferença de um bom DJ ou um bastante de música? A diferença de um ou de outro? Entre um e outro, peço desculpa. Sim, aqui. Para mim, um bom DJ é aquele que primeiro faz o trabalho de casa, acho que nós todos temos que fazer um trabalho de casa antes de irmos trabalhar em algum lado, estudar, aprender, preparar. Portanto, é isso, é fazer o trabalho de casa, é a entrega, a entrega quando nós estamos a tocar, a entrega, depois a responsabilidade, a pontualidade, isso tudo faz. com o que seja um bom profissional, um bom DJ e o passante. Não tem nada disso. É o que quebra estas regras todas, não é? Digo eu, sei lá, vai tocar e não há dedicação, não há alma, não há, independentemente do estilo musical, não é? Não tem nada a ver, é a forma como transmite a paixão pelo trabalho que faz. Isso quer dizer que a Sarai é extremamente apaixonada por aquilo que faz. Adoro música e adoro música africana também. Pronto, isso foi uma relação uma paixão à primeira vista, por assim dizer. Sarai, diga-me só mais uma coisa, o que é que define Kizomba para a Sarai? Duas palavras. Alegria, alegria, podem ser mais do que duas, é claro. Sim, não, não está bom. Alegria é, eu lembro-me da palavra quente, quente, energia, portanto, isto tudo, estas palavras, acho que definem bem a música, a música africana, a Kizomba, acho que é isso. Talhar foi uma das coisas que lhe fez cativar, não? Sim, acho que sim. Muito bom, muito bom. A alegria, não é? A alegria das pessoas, aquela, quando passam aquelas músicas, ficam, passam aquela, transmitem-nos aquela alegria, isso é contagiante, não é? Isso é, acho que são poucas as pessoas que se contagiam com a Kizomba parecido com ele. Acho. Uma mensagem que a Sarai queira deixar alguém que esteja a iniciar agora como DJ na Kizomba. E está. Eu tenho a minha aluna. Tenho uma aluna? Tenho uma aluna. Tenho uma aluna. E é engraçada, esta pergunta vai então para ela e para as pessoas que queiram e que estão a começar. A minha aluna chama-se Matilde. é não desistir. É não desistir. É focar, é acreditar. Se eu gosto daquilo, eu vou fazer para que aconteça. E é só isso. É dedicação. É dedicação. Acima de tudo, gosto de gostar daquilo que se faz. Exatamente. Deixo uma palavra amiga e uma vez que a Sarai é conhecida pela DJ de Old School, não é? É muito conhecida internacionalmente. O que é que a Sarai pode dizer como DJ para os DJs de Old School também? Não. Eu acho que tenho que agradecer aos meus colegas porque foi por causa deles que eu também consegui a cultura que eu tenho é porque eu ouvi e porque é porque os ouvi e agradeço e agradeço tudo o que eles fazem eu tento sempre tirar coisas boas e é isso. Tenta sempre tirar o máximo proveito daquilo que é ensinado. Sim, ensinado e às vezes não ensino. Às vezes basta o ver, o ver, os lives, o ir, eu só tocar ali naquele sítio e eu vou para ver. Isso aconteceu muito ao início. Ao início eu saía e ficava ao pé da cabina a olhar para o meu colega para aprender para... porque ficava ali a dizer eu também quero tocar assim. Quero ser assim futuramente, não é? Sim, sim, quero aprender e não conheço estas músicas então vá, vou sair para aprender mais, para ouvir mais. Então foi assim também. E porquê porque música antiga? Eu não comecei com música antiga não comecei e muita gente que me segue desde o início sabe disso porque para quem não tem uma cultura para quem não nasceu com estas músicas iniciar com iniciar com música antiga é difícil. Pronto, então eu comecei com músicas mais recentes e depois os meus ouvidos foram se aperfeiçoando portanto e comecei a perceber que é cultura, a música antiga é cultura vai buscar aquelas pessoas e dizem aquela música quando eu era pequenina ouvia aquela música ou a minha mãe ouvia aquela música e isso mexeu comigo e disse não, é isto que eu tenho que ir eu tenho que ir até ao fundo tenho que ir às raízes desta cultura e foi um bocado isso e na quarentena fez-me abriu-me muito abriu-me muito essa porta de música mais antiga eu disse não, agora tenho mais tempo vou começar a melhorar esse aspecto essa onda da old school o que é que neste caso deram-lhe conselhos certo? os seus colegas na altura quando começou deram-lhe conselhos como nova geração não é? como música DJ o que é que neste momento a Sarai depois destes 4 anos vividos como DJ a Sarai poderá dizer à nova geração ou será a Sarai transmitir os ensinamentos ou a informação que tem um conselho uma frase as duas querem iniciar ou que estejam iniciar à nova geração eu não me querendo repetir mas vou-me repetir é seguir aquilo que nós temos no nosso coração portanto se querem ir por aquele caminho é não desistir é ir à procura pessoas que possam ajudar perguntar informar pesquisar então isso sim faz com que haja uma evolução então que mais pessoas não desistirem e irem sempre à luta o que é que depois desta situação da pandemia e graças a Deus nós estamos a passar e a ultrapassar o que é que este ano todo pandemia o que é que lhe ensinou qual foi o ensinamento que lhe deixou eu nunca pensei crescer tanto nesta altura e acho que primeiro é sermos humildes é aceitar o que os outros nos dizem é não estar por cima porque acho que isso não nos serve de nada e e ouvir muito ouvir muitas outras pessoas e e é isso e é isso uma mensagem de amor que a Sarai poderá deixar neste momento a todo mundo eu acho que o que me define um pouco é é alegria é ter sempre um sorriso então é isto que eu também quero deixar é às vezes por mais triste ou por mais em baixo que nós possamos estar é tentar puxar e vir ao de cima a nossa alegria portanto andar sempre com um sorriso desejo de saúde realmente a saúde é muito importante e sejam felizes acho que a vida passa muito rápido muito rápido e se nós não formos exatamente aqueles pontos que nós gostamos fazer aquilo que nós gostamos depois pode haver um dia que já não dá para fazer mais então é aproveitar o momento presente é um bocado é isso tentar aproveitar ao máximo exatamente exatamente uma mensagem que a Sarai pode deixar aqui uma flema ah bem primeiro eu agradeço muito o vosso convite vocês todos foram fantásticos gostei muito a sessão fotográfica foi muito divertida à fotógrafa muito obrigado e agradeço esta oportunidade de contar a minha vida de vos conhecer e de falar para todos vocês então é assim a Sarai nós também agradecemos bastante o fato de ter se disponibilizado e ter aceito o nosso convite de dar a conhecer a todos todos os nossos leitores aos nossos seguidores um pouco sobre a sua vida sobre o trajeto da sua carreira porque a Sarai foi assim uma flecha em termos de Nakizumba e está a ser e esperemos que sinceramente o coração continue sim gostamos de agradecer mais uma vez o facto de estar aqui connosco partilhar essa linda história porque aquilo que fez durante este percurso todo estes 4 anos foi criar uma história sim no mundo da Kizumba que é muito importante agradecemos também aos nossos colaboradores Melissa muito obrigada pela tua participação agradecemos à Andrea também como nossa colaboradora também aos nossos diretores CEO Nildo Kátia que estão por trás agradecemos todos aqueles que nos estão a ouvir agradecemos diretamente ao Mundo Líder Casa de Decoração Interior Hotel Obrigada de Decoração por nos receber sempre tão bem à Casa Mocampo Restaurante Barbeiro Rasta Calo Leireiros Oliveira Restaurante Moçambicano Churrasqueira Yo-Yo agradecemos todos aqueles que fizeram com que isto acontecesse e virasse e virasse aquilo que nós estamos a viver hoje adeus e até à próxima muito obrigada agradecemos também mais uma vez e assim que tivermos mais novidades nós informamos não se esqueçam como eu disse há bocado e mensalmente vamos falar sobre um convidado desta vez era uma mulher e foi uma mulher que temos muito tempo a ter aqui para o próximo mês será uma outra pessoa que nos fará dançar falar em dançar vamos ouvir um bocadinho do trabalho da Sarai e vamos pôr então e vamos pôr então e vamos pôr então o nosso diretor coordenador a dançar um bocadinho com a nossa DJ a última vez fui eu desta vez o coordenador vamos agora vamos dançar vamos às vezes é por mim com este senhor sim sim com este senhor comigo? sim sim para ti vamos embora tem que nos dar todas a mesa não é isso não é isso tem que ter que fazer o doce não é isso vamos lá isso não é isso não é isso não é isso aí não é isso É o que você é voto, só. Os ambientes são infinitos, isso tu vives a curtir, dois cumprimentos é assim. É possível que a isola está mesmo no sangue, parabéns! Agora a festa vai ficar por aqui, nós agradecemos a vossa presença, o fato de vocês terem estado presentes aí nesse lado, continuarem a estar com o que eu vou fazer, não se esqueçam, o que eu fiz é muito tempo, deixem-se queimar, nós aqui vamos continuar com a festa, beijinhos e obrigada, obrigada! Tchau! 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 Tchau!